muita variação nos métodos. Então, realmente não existe um padrão. Isso causa o quê? Uma queda na qualidade. Porque uma pessoa faz de um jeito, outra faz de outro jeito, e na hora que, por exemplo, essas pessoas podem se encontrar durante uma reanimação, pode ter ali um embate de ideias e acaba fazendo com que essa qualidade da reanimação seja prejudicada e, consequentemente, acaba prejudicando o nosso paciente. Esse artigo, essa iniciativa, foi produzida por diversos especialistas, como falei do Colégio Americano de Intensivismo e de Anestesiologia também, e é constituído numa série de sete artigos. A base para a nossa apresentação é o sétimo artigo, a parte 7, que constitui diretamente das diretrizes clínicas ou das diretrizes práticas. A gente também pode interpretar dessa forma. Então, uma informação inicial, um dado inicial para a gente ter noção, para termos noção a respeito dessa diferença, dessa discrepância de métodos também, é a diferença que a gente vê em humanos. Em humanos, aproximadamente 20% dos pacientes que sofrem parada cardiorrespiratória e recebem reanimação cardiopulmonar, aproximadamente 20% deles sobrevivem até a alta hospitalar. Então, um a cada cinco pacientes. Já em cães e gatos, esse número já é bem menor. Nesses, nos principais estudos que eles acabaram considerando, eles identificaram uma taxa menor do que 6% para cães e gatos. Existem estudos dizendo um pouquinho mais, um pouco mais de 6%, um pouco menos, exatamente 6%, mas os valores flutuam em torno dessa faixa de 6%. Então, como eu notei para vocês, a intenção foi realizar essa padronização, porque em humanos já foi identificado, no passado, que a padronização, ela é benéfica para a sobrevida dos pacientes. Então, eles acabaram se apoiando nessa ideia para produzir esse conteúdo. Na parte 7, nas diretrizes clínicas, eles acabam dividindo o processo envolvendo a reanimação cardiopulmonar em 5 etapas, em 5 tópicos principais. Eu vou acabar tratando dos 3 primeiros, de forma mais, um pouco mais aprofundada. No caso, preparo e prevenção, suporte básico à vida e suporte avançado à vida. Depois disso, vem a monitoração e os cuidados pós-parada, onde será feito imaginando, já que o animal retornou, a circulação espontânea, então, serão tomadas as atitudes mais refinadas, por assim dizer, a fim de melhorar e favorecer a real auto-hospitalar desse paciente que só foi o parado. Primeiro ponto, como eu já comentei, prepare e prevenção. O que é isso? Basicamente, é o que o próprio nome diz, na realidade. A prevenção, ela pode se incluir, pode ser incluso nesse tópico, a parte de organização, a parte de disponibilização de materiais, checklist, tabelas que eu vou comentar, e o preparo, a parte de treinamento. Então, o que é essencial? Um ponto, assim, que, como eu disse para vocês, é um dos pontos onde a gente nota muita falha. Organização de equipamentos e de insumos. Por organização, eu digo, o equipamento, eu tenho um ventilador na minha clínica, então, tem que estar no local adequado, o oxigênio tem que estar disponível, tem que ter o laringoscópio prontamente disponível para o paciente, sondas, fármacos de emergência, adrenalina, tropina e outros. Então, isso tudo tem que estar devidamente organizado, tem que ter um local padrão para a sua localização, tá? Tem que ter um fácil acesso. Por quê? Não adianta nada. Ah, eu ter todos os meus medicamentos, eu tenho ali uma maletinha de emergência, por assim dizer, e uma hora eu estar num armário X, outra hora eu estar em outra sala, tá? É padrão. Usou, beleza, né? Na hora do uso é outra situação, mas depois que usou tem que guardar de volta. Então, sempre ter o local padrão. Na residência, nós tínhamos um local padrão que era independente do centro cirúrgico, se estava no ambulatório, se estava na tomografia, o local padrão de localização dos fármacos de emergência era sempre a primeira gaveta. Então, apenas um exemplo para vocês, tá? E o que que auxilia você manter esse padrão? A utilização de checklists, checklists, tá? Os checklists, eles são cientificamente comprovados com auxiliadores da conformidade, da manutenção da conformidade com as diretrizes clínicas da reanimação cardiopulmonar. E isso é para ser feito de forma prévia, né? A qualquer evento de reanimação. Ou seja, faz lá uma tabelinha de checagem, ah, o oxigênio está ok, ou está acabando, então você vai, já vai estar ciente que está acabando. talvez pedir a troca do seu cilindro ou pedir a recarga, ah, está faltando adrenalina. Então, é muito importante a realização desse checklist. Às vezes, está tudo teoricamente organizado, tudo está teoricamente no seu lugar, no seu local, mas está em quantidade insuficiente. Então, checklist extremamente importante, tá? Assim como a disponibilização de tabelas. Eu vou conversar um pouquinho melhor ali na frente, mas a disponibilização de tabelas, ela é feita visando também a conformidade com os processos a serem realizados durante a reanimação, tá? E digo em relação à tabela de doses, tabela da sequência a ser feita durante a reanimação. Então, como já dito, é muito importante que tudo isso esteja em um local de fácil acesso. Não adianta nada eu guardar, por exemplo, todos os meus fármacos de emergência na primeira gaveta, mas esse carrinho estar trancado, essa gaveta estar trancada, depois na hora de procurar a chave com quem está a chave, quebra a chave, enfim, tem que ser local de fácil acesso, tanto as tabelas, o checklist, quanto os fármacos e os equipamentos, tá bom? Tem que estar na tomada, o nosso aparelho de nosso ventilador e, obviamente, tem que estar a localização deve ser provavelmente, deve ser não, tem que ser no local onde será realizada a RCP. Então, não adianta eu ter lá no meu almoxarifado, almoxarifado os meus itens de reanimação, sendo que as reanimações acontecem todas no centro cirúrgico, local de fácil acesso e onde ocorrerão as RCPs. Por quê? Porque é comprovado também que a inacessibilidade desses materiais na hora da RCP pode atrasar, em humanos, eles notaram que ocorreu um atraso de até 18% no início da RCP. Por quê? Porque na hora a pessoa vai ficar preocupada, onde que está esse material e fica distraído e esquece de começar a reanimação, as compressões, a ventilação desse paciente. E quanto mais demoro, menor é a chance de sobrevida desse paciente. Em relação ao treinamento, que seria o preparo da sua equipe, ele deve ser sempre um treinamento muito padronizado. Eu até coloquei esse exemplo aqui das pontes, porque a gente tem que imaginar, dessa ponte sendo construída, a gente tem que imaginar que a reanimação cardiopulmonar é a travessia de uma ponte. Então, de um lado, começou, eu notei que o animal está parado, está em parada cardiorespiratória, eu tenho que atravessar, eu tenho que chegar até o outro lado de forma sequencial, de forma lógica, tudo isso para favorecer a chegada lá do outro lado do rio e eu conseguir fazer com que esse paciente atinja até a alta hospitalar. Então, sempre padronizado. Treinamento extremamente importante. a minha equipe não é treinada, o pessoal não manda bem, não importa, você tem que treinar, você tem que tratar isso, você tem que resolver essa situação. Então, uma das chaves é a realização de simulações frequentes, idealmente a cada três ou seis meses. Essas simulações, elas visam o quê? O desenvolvimento das habilidades psicomotoras da sua equipe, no caso, habilidades psicomotoras, eu quero dizer, a parte psíquica é o entendimento de toda a sequência, o entendimento de qual é o tratamento para determinada situação, qual medicamento que eu vou utilizar, isso é a parte psíquica. A parte motora é exatamente o que o próprio nome diz, a parte onde eu vou realizar os movimentos do meu corpo. Então, onde eu vou posicionar a minha mão, qual é a pressão que eu vou utilizar, qual é a frequência que eu vou fazer as minhas compressões, tudo isso, a intubação, a técnica da intubação também vai envolver os dois, a psicomotora, mas tudo isso deve ser treinado, deve ser abordado, esse desenvolvimento dessas habilidades nos treinamentos. Ah, mas eu não tenho como simular, por quê? Eu não tenho aqueles bonecos de alta fidelidade. Não, um boneco de baixa fidelidade já é o suficiente. Às vezes, um ursinho de pelúcia, uma mochila, tudo isso já serve. E nesse caso, o treinamento, nesses casos de treinamento, eles devem ser realizados, devem ser direcionados por um líder. Assim como durante RCP deve ter um líder, nos treinamentos também deve haver um líder. Porque esse líder que vai dar um passo para trás e vai guiar toda a situação. Então, ele que vai notar se, por exemplo, o membro de uma equipe colocou o eletroféder, o eletro, no animal, os eletrodos nesse animal, se o membro da equipe está tentando canular, não é para ser levado na brincadeira, realmente é algo sério. Lógico que você não vai conseguir canular um ursinho de pelúcia, mas você pode simular como se você estivesse atento à necessidade de você canular esse animal, atento à necessidade de entubar esse animal. Então, o líder deve sempre ir guiando. E daí, de acordo com o que vai acontecendo, ele vai notando as falhas do grupo e, posteriormente, ocorrer uma discussão depois dessas simulações a fim de melhorar o desenvolvimento da equipe. Além de tudo, do desenvolvimento das habilidades, fazer um mix de toda a parte psíquica e da parte motora, é a realização da checagem de processos materiais. Então, a sua equipe já recebeu um primeiro treinamento. No segundo treinamento, teoricamente, já é para ela estar mais afiada, por assim dizer. Então, é nesse momento que você vai checar o que está sendo falho, quais processos estão deixando de ser realizados e se realmente os materiais estão disponíveis. Embora tenha sido feito o checklist no ano passado, alguém pode ter feito o checklist de forma errada. Então, é uma oportunidade de você checar isso. Por quê? Porque na hora do vamos ver mesmo, na hora da reanimação, se isso não estiver disponível, é um paciente que tem menos chance de sobreviver. Outro ponto extremamente importante na dinâmica de equipe, no treinamento e também durante a reanimação em si, é o uso da closed loop communication. Ou seja, a comunicação de circuito fechado. Qual que é a intenção dessa comunicação? Isso é uma comunicação rápida, objetiva, onde o líder da reanimação, ele dá um, como eu falei para vocês, dá um passo para trás, ele olha toda a situação e ele fala para a pessoa, sei lá, para o João. João, administra 0,5 ml de adrenalina, ok? Deu o João, escutou, ele tem que perguntar para o líder. Administrar 0,5 ml de adrenalina? Daí o cara, o líder, no caso, fala, ok, ou seja, ele deu uma informação rápida, objetiva, não é algo para você, para ser algo muito complexo, a raiz quadrada de 25, não é isso. Então, deu uma informação, o João escutou e ele pediu a confirmação se o que ele escutou está correto. isso reduz drasticamente erros médicos, principalmente em situações de muito estresse, uma situação onde sempre vai ser estressante, a única diferença é que se a equipe está treinada, se a equipe está ficando mais habituada, ela consegue ter uma visão mais nítida de tudo que está acontecendo, ela não fica perdida, tá? O estresse sempre vai existir, então, importante treinamento, importante comunicação clara, objetiva e com confirmações, tá? Eu já tive problemas durante a residência, onde, por exemplo, eu pedi para aplicar, puxar 0,1 ml de adrenalina, de adrenalina não, de perdão, de efedrina, para aumentar a pressão do meu animal, que estava sendo anestesiado, e me deram 0,1 ml de adrenalina. Eu apliquei, sem questionar, e no final, o animal começou a ficar rítmico, teve todos os problemas de uma dose de adrenalina e o animal que não está parado. Então, esse erro poderia ter sido evitado se eu tivesse feito uso da closed loop communication, tá bom? Então, passando agora para a parte da reanimação em si, o suporte básico à vida, o primeiro ponto, aí, no momento da reanimação, realmente, o suporte básico à vida, ele consiste, basicamente, de três passos, três passos, teoricamente simples, o reconhecimento da parada cardíaca, o início das compressões torácicas, e o acesso da via aérea com consequente ventilação. Então, resumo, reconhecimento, compressões torácicas, ventilação. Esse é o suporte básico à vida. Não adianta eu ter todos os equipamentos do mundo, fazer todos os fármacos do planeta, na dose mais certa, se eu não tenho suporte básico à vida, tá? Aqui é a chave, e é um ponto onde ocorre muito erro. No caso do reconhecimento, dois adendos, né, que eu quero fazer aqui, duas notas, é de que, para não confundir respiração agônica com respiração espontânea, ventilação espontânea, um animal, em respiração agônica, ele vai precisar ser entubado sim, né? Esse animal, ele não está com uma respiração normal, ele já está quase morrendo, ele está em choque. Então, você precisa entubar esse paciente. Não confundir esse tipo de respiração com respiração espontânea, tá? Outro ponto, o reconhecimento, ele deve ser rápido, super rápido. Não adianta nada você ficar lá tentando, ah, um minuto, dois minutos, cinco minutos, qual que é o eletro, para ver se o meu paciente está fechado, ah, cadê o eletro, vamos ligar o monitor. Não, tem que ser rápido, tá? Então, assim, você começa assim que identificou, ou então suspeitou, está demorando, está na dúvida, começa a reanimação, tá? Depois você checa se o animal realmente está parado. Ah, mas pode causar lesão em um paciente, lesão de órgão interno, alguma fratura. Existe um estudo em humanos, onde foram milhares de indivíduos estudados, onde eles verificaram que em casos de reanimação realizada em pacientes que não estavam em parada cardíaca, menos de 2% deles tiveram algum tipo de lesão. No caso, a lesão não foi nem órgão interno, foi fratura de costela. Então, é muito melhor você começar a reanimação em um paciente que não precisa, do que você não começar a reanimação em um paciente que está realmente parado, tá? Então, na dúvida, comece. Por quê? Precocidade, associada à qualidade da sua reanimação, é relacionada ao maior retorno à circulação espontânea, que aqui eu vou chamar de RACI, tá? Vou deixar escrito como RACI. Então, extremamente importante. Não, não demorem para começar, tá? Um exemplo foi na residência, já aconteceu, onde notaram que houve uma parada cardíaca no paciente, em vez de começarem a parada cardíaca imediatamente e pedir para chamar alguém, essa pessoa pegou o paciente que estava em parada cardíaca e levou até o nosso setor. Ela levou aí no mínimo 2, 3 minutos, ou seja, 2, 3 minutos que esse animal ficou sem a reanimação. obviamente esse animal não retornou e veio a óbito, infelizmente. Então, qualquer um pode iniciar, não sei a técnica, é melhor você fazer, começar as compressões mesmo não sabendo a técnica do que você não tentar nada. Então, o não, por assim dizer, a morte você já tem ali nas suas mãos. Em relação à técnica das compressões torácicas, tá? Isso aqui também é chave, né? Eu vou falar um pouco a respeito. No caso das compressões torácicas, são consideradas duas teorias principais, tá? A da bomba torácica e a da bomba cardíaca. Qual é a teoria mais aceita em relação ao tipo de paciente, é o que vai influenciar qual é a posição das suas mãos sobre esse paciente, tá bom? No caso de pacientes médios, grandes, gigantes, sei lá, um Rottweiler, o SRD amarelo aí de 25 quilos, um Fila, tá? Esses cães é aceita a teoria da bomba torácica. Ou seja, a sua mão, ela deve ser posicionada, até vou fazer um destaque aqui, a sua mão deve ser posicionada aqui, logo acima da porção mais larga do tórax. Não posicionar a sua mão em cima do coração, nesses pacientes específicos, tá? Esses cães grandes. Por quê? Nessa teoria da bomba torácica, é considerado que há um maior benefício na compressão dessa porção mais larga, porque quando você comprime o tórax do paciente nesse local, você aumenta a pressão intratorácica, e dessa forma, você favorece que o sangue flua, né? Você acaba comprimindo a orca e acaba, e favorece que esse sangue flua. E na hora que você descomprime, você reduz a pressão intratorácica, essa pressão torácica tende a ficar negativa, e dessa forma favorece o retorno venoso, entre aspas, meio que suga o sangue para dentro do tórax, tá? O sangue que está no resto do corpo para dentro do tórax. Então, nesses cães, bomba torácica. Demais pacientes, bomba cardíaca. Por que a bomba cardíaca? O que é a bomba cardíaca? Onde as compressões, elas devem ser feitas diretamente em cima do coração do paciente, tá? Então, notem a diferença, tá? As mãos aqui da ilustração estão logo em cima do coração do paciente. Porque, nesses pacientes, provavelmente essas compressões, elas acabem por levar uma contração, por assim dizer, entre aspas, de novo, você vai espremer esse ventrículo de forma direta. E, dessa forma, você favorece a ejeção do sangue. Lembrando, depois, a descompressão você deve realizar para esse coração abrir novamente, né? Relaxar e ter o retorno venoso e o preenchimento desse ventrículo. Em quais cães eu vou considerar isso? Cães de tórax profundo, bomba cardíaca, tá? Whippet, Greyhound, Doberman, tá? Esses cães de tórax profundo, eles, consequentemente, eles têm o tórax mais estreito também. E isso favorece a realização da bomba cardíaca, tá? Compressões logo em cima do coração. Outro cão que você vai utilizar a teoria da bomba cardíaca são cães de tórax do tipo barril, tá? No caso, o bulldog inglês. A única diferença aqui, e unicamente para esses cães do tipo de tórax barril, é que as compressões, elas devem ser realizadas com o paciente em decúbito dorsal, tá? Devido a essa conformação torácica. Em todos os demais pacientes, daí pode ser cão médio, grande, gigante, tórax profundo, gato, raças pequenas, todos esses em decúbito lateral, as compressões devem ser realizadas, tá bom? Isso é muito importante, porque é relacionado a uma maior taxa de sobrevida também. Em outros casos que a bomba cardíaca é utilizada, porém a compressão pode ser diferente, são em gatos, cães e gatos, gatos e cães pequenos, de raça pequena, por exemplo, spits, pincher, tá? E também filhotes, né? Geralmente esses animais abaixo de 5 quilos, de forma geral, mais fácil de você guardar, tá? E gatos no geral também. Por quê? Esses animais, eles têm uma maior complacência torácica. Ou seja, essa maior complacência torácica é a mesma coisa que eu dizer que tem menos resistência à minha compressão. Então, nesses animais, eu posso fazer as compressões circunferenciais, onde eu coloco a minha mão eu abraço, por assim dizer, o tórax desse paciente com as mãos logo em cima do coração, igual que tá aqui na imagem, eu abraço esse tórax e faço as compressões com os meus dedos, tá? Nesses pacientes eu posso fazer isso, é adequado, não é errado, tá? E é relacionado também à maior taxa de sobrevida. Ah, eu tô ficando cansado, a minha mão tá doendo, posso mudar? Pode. Se você tiver se sentindo cansado ou até mesmo em animais onde a complacência é alterada, como, por exemplo, pacientes idosos, 13, 14 anos, a complacência já é reduzida, já tem uma maior resistência, ou então pacientes obesos, você pode fazer isso sem problema algum às compressões padrão, né, por assim dizer, com as suas duas mãos posicionadas ali sobre o paciente, no caso, também em cima do coração, tá? A única diferença é que, como esses animais são menores, você, assim como qualquer outro, você vai dosar, por assim dizer, a força que você vai empregar sobre esse paciente, a fim de você não causar nenhuma lesão. Nesse caso, né, a gente tem que obrar que é um paciente pequeno. Mas resumo da história, bomba cardíaca, compressões circunferenciais com a sua mão, nesses animais pequenos, ou então, se você estiver ficando cansado, a equipe estiver cansada ou a complacência for alterada, pode colocar as duas mãos sobre, tá? Aqui, em relação da parte do lado esquerdo, são as compressões torácicas, como eu falei, você vai adequar ao seu paciente o posicionamento das suas mãos, tá? Então, aqui tem os exemplos dos pacientes, bomba torácica, bomba cardíaca e bomba cardíaca com compressão circunferencial. Pessoal, ponto-chave, frequência, isso é, tem muito erro, infelizmente, tem muito erro, as pessoas não têm noção da frequência que deve ser realizada. Qual é a recomendação pelo consenso e a sua opinião de diversos especialistas? Entre 100 e 120 compressões por minuto. Ah, eu já vi estudo que diz que dá para fazer de 150. Realmente, existem alguns estudos, porém, existem mais estudos confirmando essa opinião entre 100 e 120 do que de 150. Então, a opinião do consenso é entre 100 e 120 compressões por minuto, nem mais, nem menos, tá bom? Por quê? Se você fizer menos, você vai reduzir a frequência cardíaca desse paciente, reduzir o débito e, consequentemente, débito cardíaco e, consequentemente, reduzir a perfusão desse paciente que já está ruim nessa situação. Então, ah, então quer dizer que se eu fizer mais rápido é melhor. Não, não necessariamente. Se você fizer acima de 120, você pode realmente aumentar a frequência, só que você vai prejudicar o preenchimento desse ventrículo. Então, entre 100 e 120 compressões por minuto, tá? chave isso. Quanto que eu vou pressionar o meu tórax? Quanto é, qual é, qual é a porcentagem desse tórax que eu vou deixar comprimida, por assim dizer? De metade até um terço, tá? Muito além disso, você pode, realmente, você pode causar alguma lesão mais grave nesse paciente, uma lesão em órgão interna, né? Assim, se você passar da metade e abaixo disso, abaixo de um terço, você não vai ter uma compressão adequada, o preenchimento desse ventrículo não vai ser adequado e a ejeção também não vai ser adequada, tá? Então, de metade até um terço desse tórax. Outro ponto, chave, isso daqui acontece muito. O que eu mais vejo que acontece nessa parte das compressões é erro na frequência ou muito rápido, é o mais frequente, mas também acontece de ser muito lento e não permitir o recuo elástico completo. O que é o recuo elástico completo? Quando eu comprimir o paciente, aqui é um exemplo de um humano, mas quando eu comprimir o tórax do paciente, o meu objetivo é fazer com que esse sangue flua, que haja a ejeção desse sangue, correto? E na hora que eu, após essa compressão, eu tenho que descomprimir, ou seja, eu tenho que tirar a pressão sobre o tórax desse paciente para permitir, então, que esse ventrículo volte à sua posição normal e também reduz a pressão entre a torácica e dessa forma favoreça o preenchimento do coração, permitindo uma nova ejeção mais adequada no próximo ciclo, na próxima compressão, tá? Uma falha em qualquer um desses três pontos aqui, frequência, não permitir o recuo elástico e não fazer na profundidade adequada do tórax, vai elevar a uma piora na perfusão. E como eu falei para vocês, piora na perfusão é igual à lesão tessidual, né? Piora na perfusão, lesão tessidual, o cérebro joga no saco, o coração vai para o saco e esse animal, a probabilidade de ele acabar não sobrevivendo, tá? Chave, isso daqui. Parte da ventilação. Então, qual que é a sequência? Reconheci que o animal parou, começa a minha reanimação, começa as compressões torácicas, enquanto isso, outra pessoa vem em tuba, tá? O ideal de uma equipe é entre quatro e cinco pessoas, tá? Já tem uma pessoa que administra a fármica, outra pessoa coloca a monitoração, outra ventila, em tuba e ventila, outra faz as compressões, e ali eu ligo, tá? Esse é o ideal. Mas a gente sabe que, infelizmente, na maioria dos locais, principalmente tratando de clínicas e não hospitais, a realidade é essa. Então, não tem, normalmente, o número ideal de pessoas. Mas aí, com dois, três, você já consegue se virar, tá? Então, qual que é? Você começa as compressões, enquanto isso, outra pessoa vem em tuba, em tuba o animal em decúbito lateral, tá? Sob hipótese alguma, você vai mudar o decúbito desse paciente para você entubar, e também, você não vai parar as suas compressões para ajudar a pessoa a entubar. Não, a pessoa que se vira, tá? Você não pode parar as compressões, porque não adianta nada ter o oxigênio ali depois, sendo que não vai ter uma circulação adequada, tá? Então, não para as compressões. E, depois que você entubou o paciente, você vai colocar a frequência adequada, você vai ajustar no seu ventilador, se você não estiver no seu ventilador mecânico, que você faz na mão mesmo, mas a frequência, 10 movimentos respiratórios por minuto, ou seja, uma respiração, um movimento respiratório a cada 6 segundos, tá? Você vai ajustar também no seu ventilador o volume corrente de 10 ml quilo. Ah, eu não tenho ventilador. Beleza, o que você pode fazer? Aquele negócio, quem não tem cão, casca um gato. Então, o que você pode fazer? Você ajusta por pressão o seu ventilador, se você tiver uma pressão aí, aproximadamente 10, sempre 10 cm d'água e verificando a expansão torácica do seu paciente, tentando mimetizar o que ele faria em uma respiração espontânea, tá? Não tem ventilador internado, faz na mão mesmo, mesma situação. Tenta inflar esse tórax, tenta expandir esse tórax com a ventilação de forma que se assemelhe a uma situação real de respiração espontânea, tá? Tempo inspiratório, um segundo, tá? Não fazer menos, não fazer mais. Por quê? Se eu fizer menos, eu provavelmente vou ventilar só espaço morto, tá? Se eu fizer mais, a tendência é de que como eu vou deixar esse pulmão por mais tempo inflado, eu vou aumentar a minha pressão intratorácica e, consequentemente, vai ser uma via de resistência a esse preenchimento do meu ventrículo durante a reanimação, tá? Então, um segundo. Então, só para guardar mais fácil, um segundo, assopra, né? Entre astas, né? Você ventila o animal, os outros cinco segundos você deixa ele parado. Então, um segundo, cinco segundos, tá bom? É isso. Frequência respiratória, nem mais, nem menos também. Se você fizer mais, você pode prejudicar o paciente, se você fizer menos, vai prejudicar. Todos os valores que eu tô adorando aqui são relacionados a uma maior taxa de sobrevida. Ah, eu não tenho como entubar o meu paciente, não tenho tubo. o primeiro ponto, né? Você tem que ter tubo, né? É a mesma coisa que você ter uma clínica e não ter catéter, né? A gente tem que ter, tem que ter o mínimo, né? Tem que ter um laringo também, laringoscópio, para você entubar ali na hora. Já é difícil você entubar um paciente em decúbito lateral, porque é mais diferente, né? Por assim dizer. Ainda mais sem o laringoscópio, você vai ser prejudicado, tá? Mas, beleza, não consigo entubar o paciente. O que você pode fazer, existe na literatura e informação, é a realização da boca focinho, né? Respiração boca focinho, onde você acaba fechando a boca desse paciente e você assopra no focinho dele. Até coloquei um asterisco, porque, embora haja, né, apoio, suporte da literatura, por assim dizer, é questionável. Porque, do ponto de vista sanitário, né? Eu não sei, não conheço esse paciente, não sei o que ele tem, vou colocar a boca nele. Então, é questionável. Uma opção que você tem é a utilização de máscara. Até coloquei o exemplo aqui dessa máscara, tá? No caso, a máscara, ela tem essa máscara de oxigenação e ela deve vedar completamente. É igual, era um vídeo aqui, acabou não funcionando, mas dá pra gente ver que tá vedado corretamente a boca desse paciente, então, eu ventilo, tá? Um cachorro muito grande vai ser mais difícil, tá? Mas é uma tentativa que você tem. Nesses casos, onde você não consegue entubar, normalmente, é a situação de estar sozinho, pensando em um plantonista, de clínico, alguma coisa assim. O que você pode fazer, você faz unicamente nesses casos, tá bom, pessoal? O resto é tudo 100 e 120. E concomitante com a ventilação, 10 movimentos por minuto. Nesse caso, onde você tá sozinho, o que você pode fazer é 30 compressões, duas respirações. respirações. 30 compressões, duas respirações, tá? Então, 30 compressões, duas respirações, respirações a sopros rápidos, ou então, ventilação na máscara rápidos. Tipo, é isso. E 30, tá? A chance de sucesso é menor, mas é o que você tem pro momento. Então, é uma possibilidade. Então, depois do suporte básico, ah, uma dica só. em relação à frequência, é muito difícil na situação estressante ali você ter tudo isso em mente. Realmente. Você, ah, qual vai ser a frequência? Será que eu tô muito rápido? Será que eu tô muito lento? Não, é difícil. Então, o que eu gosto de fazer, o que muitas pessoas fazem, é ter uma música que você gosta na cabeça. Ah, qualquer música? Obviamente não, né? Essa música precisa do som ali do bumble, o som da caixa, que tem que determinar o tempo pra você. Então, existem sites onde você pode encontrar por, por estilo musical ou então por artista, as músicas se encontram nessa faixa aqui de 100 a 120 por minuto. Você procura no Google o que você acha também? Pra quem não gosta, tem aplicativo, tem metrônomo, tá? Tem aplicativo pra reanimação mesmo. A única coisa que é importante é que seja entre 100 e 120 compressões por minuto e isso guie você, esse som te guie, tá bom? Então, os ciclos, eles devem ser ininterruptos, tá? De compressões, ventilações, eles não podem parar de jeito algum, não adianta nada eu ficar lá comprimindo por 30 segundos, parar pra escutar, gastar mais 10 segundos e voltar a comprimir. Não, não interrompe, tá? É muito importante isso. Então, um ciclo de dois minutos, você fica comprimindo e ventilando esse paciente sem parar por dois minutos, né? Dentro dessas frequências que eu passei pra você. Acabou o ciclo, o ideal, trocar o reanimador a cada ciclo. Por quê? Cansa, reanimação cansa e quanto mais cansado for ficando, menor é a qualidade da sua reanimação, menor é a chance de sobrevida desse paciente. Ah, eu só tô em dois. Dá pra você trocar também, um fica ventilando e depois o outro reanima, tá? Só cuidado pra não inverter as frequências, né? Então, é muito importante essa troca. Acabou o ciclo de dois minutos, reduz ao máximo a interrupção entre ciclos. você vai gastar ali cinco, seis, sete segundos pra ver se eu passei nossa, estourando. De forma ideal, assim, mínimo possível mesmo você reduzir essas interrupções. Ah, não voltou, tô em dúvida ainda, volta a reanimar. Não tem essa, ah, vou ficar aqui mais um minuto checando. Não, volta a reanimar, tá? Como falei também, começaram o mais cedo possível, notou possível parada, tá suspeitando, começa, tá? É interessante com a sua equipe você treinar entubação e decúbito lateral, todos da equipe, enfermeiro, clínico geral, cirurgião, anestesista, patologista clínico, qualquer um que possa vir a participar da sua equipe durante a reanimação, tá bom? E é extremamente interessante em locais que tem a rotina anestésica, você estimular esse pessoal, orientar também, a treinar intubação em animais cirurgias eletivas, a sua amor, que é, que uma SH, pré-oxigena esse paciente, lógico, né, pra você ter mais tranquilidade e treina intubação, tá bom? Outro adendo aqui é que o suporte básico à vida, o SBV, ele deve ser concomitante ao suporte avançado à vida e à monitoração, tá? Não é um e depois o outro e depois o outro, não, tudo junto, tá bom? Então, começou já o suporte básico à vida, a gente já vai começar também o suporte avançado à vida. Então, alguém vai lá pegar um acesso venoso, se esse animal ainda não tem acesso, tá? E vai começar. O suporte avançado à vida é basicamente a administração de alguns fármacos e a desfibrilação, tá? Eu já vou comentar com vocês. E até quando ele é feito? Até retornar à circulação espontânea, tá bom? Até esse momento você deve realizar o suporte avançado à vida. E, inclusive, é interessante um dado onde esse estudo aqui do Huffmeister de 2009, se eu não me engano, eles identificaram que em cães já paramentados, que sofrendo parada cardíaca e já estavam paramentados, e por paramentado eu digo, já estava com entubação, já estava entubado, já tinha acesso venoso, já tinha monitoração, tá? A sobrevida desses pacientes foi de 50%, tá? Isso é um forte indicativo, né? É uma evidência muito forte do quanto o início pronto, né, de todas essas terapias influenciando a sobrevida do paciente. Então, 50% desses cães sobreviveram. Já em indivíduos não paramentados, em cães não paramentados, a sobrevida foi de 2%, ou seja, muito menor, 25 vezes menor a sobrevida dos pacientes que já estavam paramentados, ou seja, aqueles pacientes que chegaram e daí a gente teve que pegar acesso, teve que colocar monitoração, tudo isso, tá? Já em gratos, a sobrevida dos pacientes já paramentados foi de 42%, enquanto os não paramentados nesse estúdio específico acabaram não tendo sobrevida até a alta hospitalar. Pessoal, o primeiro tópico aqui do suporte avançado, vasopressores e vagolíticos, tá? É a nossa linha de frente, por assim dizer, no tratamento desse caso. Um ponto que a chave que a gente tem que considerar é que nesse momento da parada cardíaca eu tenho que focar, eu tenho que garantir circulação para o meu cérebro, né? Circulação, perfusão cerebral e perfusão coronariana. Então, a gente imaginando que é uma rua aqui, uma rua, não, perdão, uma estrada, uma estrada principal que leva esse sangue, esse débito cardíaco para o coração e para o cérebro, tá? Uma situação que deve ser clara é que em um animal que tem um animal acordado, por assim dizer, vamos imaginar uma situação hipotética onde ele tem 100% do débito cardíaco, tá? O débito cardíaco ele é praticamente, tá? Entre aspas, a mesma coisa aí que a perfusão dos tecidos, tá? Ou seja, eu preciso perfundir os meus tecidos, preciso levar oxigênio para esses tecidos para manter essas células vivas, tá? Então, imagina um cão acordado com 100% do débito cardíaco, um cão parado com a melhor equipe do planeta, com a equipe mais treinada do mundo, com os melhores equipamentos, com a velocidade tudo ferrado, tudo ótimo, o débito cardíaco no máximo vai ser atingido 25% a 30% desse débito. Ou seja, mesmo com a melhor equipe do mundo, eu vou atingir quase um quarto, até um terço desse débito cardíaco ideal. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que todo esse meu débito cardíaco, ou boa, melhor dizendo, boa parte desse débito cardíaco, ele se mantenha nessa via principal aqui, para que chegue esse débito cardíaco corresponda a uma perfusão coronariana e cerebral melhor. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer uma vasoconstrição periférica ferrada nesse animal. Eu tenho que impedir, tenho que travar essa via que leva esse débito cardíaco para as vias periféricas, por assim dizer. Então, eu tenho que manter tudo na minha estrada principal, na minha circulação central. Para isso, que eu vou utilizar vasopressina e adrenalina, tá bom? Isso é chave. Fazendo, tentando melhorar essa situação causando essa vasoconstrição. A vasopressina é a primeira escolha, tá? No caso aqui, a dose de 0,8 unidades quilo. Ah, eu não tenho vasopressina. Por que você vai utilizar a vasopressina primeiro? Porque a vasopressina só vai causar a vasoconstrição. Ela vai agir lá em receptores V1 e vai causar a vasoconstrição, tá? Ah, eu não tenho vasopressina. Posso usar adrenalina? Deve utilizar adrenalina. Se você não tiver vasopressina, você tem que ter adrenalina, tá? Se você não tiver adrenalina na sua clínica, também é o mínimo, né, que a gente tem que ter. Então, faz adrenalina. Por que que adrenalina é a segunda opção? Porque adrenalina, além de causar a vasoconstrição periférica intensa, ela vai causar, como posso dizer, ela vai causar aumento da força de contração. E esse aumento na força de contração vai fazer com que o coração precise de mais oxigênio. Então, pensa comigo, a perfusão já está reduzida. O oxigênio já não está chegando tão legal lá no coração. E devo fazer com que ele precise ainda de mais oxigênio, a chance de eu causar uma lesão nesse coração, de aumentar a chance de lesão nesse coração é maior. Então, por isso que é preferível a vasopressina. Mas não tem, a vasopressina vai de adrenalina mesmo, tá? Dose baixa, primeiro. Dose baixa, não adianta fazer de forma indiscriminada. Já vi situação onde fizeram uma ampola de adrenalina para um cachorro de 5 quilos no ciclo inicial, né? Para você ter noção, no ciclo inicial, a dose baixa é uma ampola de adrenalina para cada 100 quilos de cão, 100 quilos de gato. Ou seja, essa pessoa fez 20%, fez 20 vezes a dose que era para ser feita nesse paciente. Por quê? Pode até voltar ao paciente, voltar a bater esse coração. contudo, a dose de adrenalina mais alta, ela é relacionada ao maior retorno à circulação espontânea, porém é relacionada a uma menor sobrevida. Ou seja, pode até parecer que funcionou ali na hora, mas depois esse animal vai parar de novo. Por quê? Muito estímulo adrenérgico, tá bom? Então, adrenalina, dose baixa, 0,01 miligramas quilo. Ciclo sim, ciclo não, tá? Ah, se você, então, faça esse ciclo agora, no próximo não faço, no outro faço, no próximo não faço, você repete isso a cada três vezes, por até três vezes, perdão. Se você não conseguir guardar o ciclo sim, ciclo não, você pode guardar a cada quatro minutos, tá? De reanimação. Não deu certo? Daí você pode fazer adrenalina na dose alta. Ah, então significa que eu vou lá tacar não sei quantas mil ampolas no paciente? Não. 0,1 miligramas quilo, tá? Nada é de forma indiscriminada, tudo calculado, tá? 0,1 miligramas quilo. Posso utilizar tropina? Posso. Em que situações? No caso de assistolia ou de atividade elétrica sem pulso, ou seja, onde lá no eletro tem uma curva, tem uma curva, né, de eletrocardiograma, no eletrocardiograma, e não tem, não é acompanhado de nenhum batimento. Nesse caso, eu posso fazer tropina. inclusive, a tropina e adrenalina, nesses casos de assistolia ou atividade elétrica sem pulso, é relacionado a uma maior sobrevida também. Também a mesma situação, não fazer doses muito altas, doses 0,04 miligramas quilo, nem menos, nem mais. Se quiser mais, relacionado a menor sobrevida, menos também menor sobrevida, tá bom? Ah, eu não consigo pegar o acesso no meu paciente, é um, tá com parvo, tá extremamente desidratado. O que eu faço? Como eu falei pra você, pra vocês, essas administrações fármicas devem ser intravenosa, tá? Ah, não consegue pegar o acesso intravenoso? Intraócio. Não consegue intraócio? Intratraquial, tá? É uma possibilidade. Como que você vai fazer? O ideal é que você instile esses medicamentos diretamente lá na, o mais próximo possível da canina traquial, tá bom? Então, de forma ideal, é pra você utilizar um catéter mais longo que o tubo, então, aqueles catéteres, que às vezes a gente utiliza em bovinos e tal, que é bem longo, é uma possibilidade, ou então uma sonda uretral, tá? Você coloca lá na ponta que tá em contato ali, próxima da canina traquial e vai instilar esse fármaco. Como que você vai fazer? Diluir, né? Se é 0,2 ml, você jogar lá não vai adiantar nada, então você tem que diluir aí 1, 2 ml, tá? Depende do tamanho do paciente, 0,5 ml. E um ponto chave também, você tem que aumentar essa dose, né? Você tem que pensar que não vai estar direto em contato com a circulação, então vai ter que ser absorvido isso pra daí entrar em contato com a circulação. Então, 10 vezes a dose padrão. Então, se é o momento de 0,01 mg de adrenalina, faço 0,1. Se é o momento de 0,1, faço 1, tá bom? E assim vai a vida. Outras possibilidades, né, da suporte avançado da vida, desfibrilação, não vou entrar muito no mérito, tá? Mas você vai utilizar em caso de fibrilação ventricular ou de taquicardia ventricular sem impulso. Esses são os casos onde a desfibrilação é recomendada. O que você pode fazer? Elétrica, né, é a preferencial, tá? É a desfibrilação elétrica, contudo, não faça em hipótese alguma se não tiver treinamento, se você não souber como mexer isso, porque você literalmente, literalmente, na tentativa ali de salvar o seu cão, o seu gato, paciente, você pode matar um colega de trabalho, literalmente. Então, muito cuidado com isso. Não tem desfibrilador, ou então tem, mas não sei usar, desfibrilação mecânica, tá? Desfibrilação mecânica, ela tem uma menor chance, né, de sucesso, uma baixa curaça, mas aquela situação, quem não tem cão, caça com gato, tá? Então, o que você vai fazer? Vai posicionar a sua mão exatamente como está aqui na foto, vai identificar essa porção que está destacada em vermelho e a área que vai encontrar em contato com o tórax do animal. Você vai literalmente dar uma porrada logo em cima do coração do seu paciente, tá? Vai checar se voltou, se não voltou, você volta aí o ciclo, tá? Tanto na elétrica, quanto na mecânica, volta, faz mais um ciclo, e após isso, você retorna a reanimação se não teve sucesso, tá? Sempre checagens muito rápidas. No caso de ausência de respostas à desfibrilação, ou seja, o animal está refratário à desfibrilação, o que você pode fazer é administrar a amiodarona de forma preferencial ou então lidocaína, tá bom? A amiodarona, no caso, assim como lidocaína também, deve ser feita de administração lenta. Ah, em 20 minutos? Não. 2 minutos aí já dá pra você fazer, tá? Você não pode fazer muito rápido que também é relacionado a menor chance de sobrevida do paciente. Em casos, torno a dizer, de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso refratário da desfibrilação, tá? As doses estão aqui também. Tudo isso eu posso passar pra vocês depois, pessoal, todo esse, o artigo e as tabelas, tá? No caso de uma arritmia bem específica, que também é um tipo de taquicardia ventricular a torcida de points, você pode fazer a utilização de outro medicamento, no caso sulfato magnético, tá? Ah, eu não sei se é torcida de points, eu não sei identificar torcida de points, eu tô em dúvida de torcida de points, não faz, tá? Ou não é torcida de points a qualquer outra arritmia, não faz. É relacionado a menor sobrevida se feito de forma inadequada, tá bom? Reversores, posso usar? se você sabe que o seu paciente teve administração de opioide, de benzodiazepínico ou de alfa-2 agonista recentemente, até algumas horas de distância e da parada, pode administrar, ah, foi feito ontem, não, você não precisa administrar um reversor, né? Mas, se é recente, você deve administrar, mesmo se não houver intoxicação, ah, mas ele vai ficar sem analgesia, depois você pensa na analgesia, agora você quer que ele viva, né? Morto, ele também não vai sentir dor, então, você tem que fazer, mesmo se não houver intoxicação do paciente, então, naloxona para reverter o opioide, flumazenil, reversão de benzodiazepínico e atipamezole para reverter o alfa-2, tá bom? É sabido, e isso tem alguns estudos, principalmente naloxona, indicando que é favorável, tá? O que que outras coisas que eu posso fazer, outros itens que eu posso administrar no suporte avançado, cálcio, pode em situação muito específica, em outra, se você está em dúvida, se o animal, resumo da história, você não deve fazer, a não ser que hipocalcemia moderada ou severa seja confirmada, seja sabida, você tenha certeza, daí você pode fazer o cálcio, se não, se não tem certeza, não sabe, não faz, tá? Menor sobrevida se você fizer nessas situações. Potássio, posso tratar, posso repor potássio, ou então, posso tratar hipercalemia ou repor, no caso de hipocalemia, pode, de forma concomitante à reanimação, tá bom, pessoal? Bicarbonato, posso fazer só em situações onde a reanimação já é prolongada, aí depois de 10, 15 minutos de reanimação cardiopulmonar, tá? Daí você pode fazer um mech quilo, lembrando sempre que no caso de bicarbonato deve ser feito de forma lenta, 10, 15 minutos, tá? Se você fizer rápido, você vai causar a dose paradoxal de semana no voo central vai reduzir a chance de sobrevida do seu paciente, tá? E também, se você fizer antes, né, antes desses 10, 15 minutos de RCP, é relacionado a uma pior sobrevida. Corticoide, posso fazer? Não, nunca, pode ser alguma, não faz, tá? Não tem evidência alguma de que ajuda e, com certeza, pode ser deletério para esse paciente. Oxigênio, suplemento, claro, obviamente, você vai suplementar. A única diferença é o quanto, se você tem estrutura na sua clínica, qual vai ser a sua fração inspirada. Se você vai fazer 60%, 80%, 100% de fração inspirada, aí, isso que vai guiar é uma hemogasometria, tá? Mas, se você não tiver, deixa no 100%, sem problema algum, tá? É muito pior o animal ficar em hipoxemia do que ele ficar em hiperoxemia, tá bom? A administração de fluidos IV, posso fazer só se for paciente hipovolêmico, aquele animal com parvo, aquele animal em hemorragia, você pode fazer nesses pacientes, tá? Os outros, não faz. É relacionado também à pior sobrevida. Estou falando que você não, ah, não posso nem injetar um flush no meu paciente, sei lá, fiz a adrenalina, faço um flush, pode fazer, não tem problema. Agora, você não pode deixar fluido lá, gotejando a infusão contínua desse fluido, tá bom? Por quê? Se você faz a fluida no animal euvolêmico, ou então no animal hipervolêmico, você vai estar aumentando essa pressão venosa central do paciente e de forma, e consequentemente aumentando a resistência à perfusão desses órgãos que a gente está tentando salvar nesse momento, que é o coração e o cérebro. Tá? Outra possibilidade de massagem cardíaca interna, né? Só que daí depende de estrutura, obviamente, só se você tiver uma UTI depois, porque é extremamente complicado, extremamente doloroso também. E se a equipe tiver treinada, ah, vai inventar, não faz, não sabe, não faz, tá? E como eu falei para vocês, nesse momento é tudo muito estressante, tudo muito rápido. Então é muito importante ter tabelas, tabela de qual é a sequência que você tem que seguir e também a tabela de fármacos. Aqui é um exemplo, eu passo para vocês também. Eu, no caso, eu adaptei para mim em relação à concentração de fármacos e tal, mas é basicamente a mesma tabela do artigo, tá? Para na hora lá você não ter que pegar essa calculadora e ficar calculando. Ah, tem 15 quilos, já sabe quantos ml ele tem que puxar da adrenalina, tá? Então, pessoal, agora já está quase finalizando, tá? Em relação à monitoração, ela serve tanto para diagnóstico da parada, quanto para a monitoração durante a parada, quanto os cuidados pós-parada cardíaca, ou seja, quando o animal retorna à situação espontânea. Então, para diagnosticar a parada cardiorrespiratória, a monitoração deve ser rápida, tá? Se achar com a via aérea, ver se tem alguma coisa obstruindo, já teve um caso de paciente na residência onde o animal estava quase parado, estava ficando extremamente cianótico e a gente identificou que, na realidade, a via aérea estava sendo comprimida por causa de uma bandagem, tá? Então, resumo da história. Checagem rápida, via aérea, ver se tem algo que está obstruindo, se o animal está respirando, se o coração está batendo. Começa a reanimação, tá? Então, a palpação de pulso eu posso usar para fazer esse diagnóstico? Não, tá? Não é recomendável. Por quê? Porque é pouco sensível e você pode demorar um tempo. Em humanos, apenas 2% das pessoas conseguiriam identificar uma parada em menos de 10 segundos e 10 segundos já é bastante tempo para uma pessoa que está parada, um animal que está parado, tá? Doppler, posso usar? Ah, não sei. Exceto, você pode usar só se ele já tivesse sido fixado previamente. Se não está fixado, você vai lá procurar o pulso na hora, não usa, isso vai atrasar. Eletro, posso usar? Deve usar, tá? Mas também não deve ser a única fonte. Então, coloquei o eletro de forma muito rápida, eu pedi para uma outra pessoa colocar, eu estou escutando, enquanto eu vou tentar escutar, ok, tá? Agora, se for só o eletro, não usar. Por quê? Tem possibilidade de interferência. Capnografia, aceitável utilizar, também é interessante utilizar, mas para o diagnóstico de parada cardíaca, ela não é muito confiável, principalmente por quê? Visto que, a hora que você entuba o paciente, mesmo se ele já estiver parado, ele pode dar aí, por algumas ventilações ainda, um valor normal de ETCO2, tá bom? Então, para diagnóstico, não é muito confiável. Resumo da história, suspeitou, começa a reanimar, não demora, não perde tempo. Durante RCP, o que eu vou utilizar? Eletrocardiograma, tá? Ideal, ideal não, é o mínimo que você tem que ter, só se atentando ao fato de que, ah, o eletrocardiograma, ele vai ter interferência durante as compressões. Eu posso achar que o meu paciente está fibrilando, mas a realidade é artefato ali das compressões, porque eu estou mexendo no meu paciente. Às vezes, a mão de quem está comprimindo bate no eletrodo, tá? Então, o valor real do eletrocardiograma, ele se dá durante as pausas entre ciclos, tá? Como eu falei, torna a falar checagens rápidas, não fica perdendo muito tempo para checar, está na dúvida, volta a reanimar. ETCO2, muito interessante de ser utilizada com a fenografia, por quê? Ela nos dá três coisas principais. me auxilia a ver se o tubo está colocado no lugar correto, tá? Isso é chave, ou seja, se não está no esôfago, então, tem um valor de capnografia? Ótimo, está no local correto. Outro ponto é, quando o animal retorna à circulação espontânea, a tendência é os valores de capnografia, eles se elevarem, tá? Do nada, entre aspas, tá? Se elevarem. Então, isso é um fator interessante para a gente. E outro ponto é auxilia na reanimação em si, tá? Por quê? Porque é sabido que se você consegue manter um animal, um cão, aí na faixa de 15 milímetros de mercúrio e um gato na faixa de 20 milímetros de mercúrio de CO2, isso é indicativo de uma boa RCP, tá? Pensando aí num cão, num cão e num gato flutua entre 40, a média, por assim dizer, de ETCO2 é o que a gente vai conseguir atingir, tá? Porque pensando que o débito cardíaco vai ser mais ou menos um terço desse valor mesmo, tá? O que mais? Em relação à palpação de pulso, posso utilizar durante a RCP? Antes, você não usa, tá? Para diagnosticar. Durante, você pode utilizar. Apenas, se for utilizar durante a pausa. Eu não vou parar de comprimir para palpar o pulso, né? Obviamente não. Aí você está perdendo tempo, você está reduzindo a chance do seu paciente. Então, só se for em pausa, tá? Lembrando que tem a possibilidade também de interferência, você achar que voltou e não voltou, tá? Doppler, falta evidência. Não diz nem que é para fazer, nem que não é para fazer. Então, falta um pouco de evidência, mas existem alguns estudos fora aí do Recover, onde dizem que é possível você colocar a probe do Doppler devidamente lubrificada e limpa, né? Obviamente, na córdia desse paciente. Se você escutar pulsação ali, quer dizer que a sua reanimação está satisfatória, tá? Só tomando cuidado para o artefato, tá, pessoal? Hemogasometria, posso utilizar? Posso utilizar, sim, né? Só em casos de RCP prolongada e também se atentando ao caso de que não deve ser sangue arterial. Daí já é um caso um pouco de cuidado mais intensivo, tá? Essas hemogasometrias, elas são válidas se o sangue for sangue venoso misto ou sangue venoso central. Então, normalmente, não se aplica muito, tá? Quando que eu vou monitorar esse paciente? Acho que ele pode parar? Já começa a monitoração, tá? Ah, tá muito potenso, tá super deprimido, já coloca a monitoração por causa daquele negócio. Quanto mais cedo você diagnostica, maior a chance de você começar precocemente e esses pacientes sobreviver, tá? Então, eletro, pressão arterial, né? Já fixar ali o docker e se for um paciente já entubado, ventilado, ou a capenografia também é viável. Após a RCP, cuidados críticos, tá? É um paciente crítico, ah, sobreviveu, voltou a ciclosão, vou voltar para a baia. Não, claro que não, é um paciente de UTI, tá? Então, por quê? Porque é muito possível que esse paciente retorne, tenha uma nova parada, tá bom? E essa, a sua monitoração após a RCP, ela deve auxiliar na sua terapia, né? Saber, vou usar um vasopressor, vou usar um vasodilatador, é o mínimo que você tem que ter nesse período pós a reanimação cardiopulmonar, quando o animal voltou à circulação espontânea, eletrocardiograma, pressão arterial, saturação, capinografia, mínimo do mínimo, tá? Não, adicionais, né, que também são interessantes, glicemia, lactato, temperatura. Temperatura é muito interessante as anotações, avaliação seriada, porque para você evitar o reaquecimento muito rápido desse paciente. Se você reaquece esse paciente, mesmo que ele esteja com uma hipotermia moderada, aí 34 graus e tal, você pode, você deve reaquecer esse paciente de forma lenta, 0,25 por hora, se não me engano, já confirmo para vocês. E após parada, como eu falei para vocês, o animal voltou, né, a circulação espontânea, ótimo, porra, né, perfeito, pessoal, só que é um pedaço do caminho, esse animal ainda não sobreviveu, não é considerado sobrevida. A retorna da circulação espontânea é só um pedaço, por quê? Cães e gatos, existe o dado de que 16% dos cães e gatos que tem o retorno à circulação espontânea, só apenas 16% deles tem real sobrevida, ou seja, tem auto-hospitalar, por quê? Esse animal acaba tendo uma lesão neurológica, tem uma outra lesão, o agravamento das lesões prévias que ele possa ter, né, que eu estou comentando aqui, sequela já de comorbidades pré, injúria cerebral, falência múltipla de órgãos, pode ter choque cardiogênico, então, é um pedaço do caminho mesmo. E aqui, é o que eu falei para você, entra a parte do intensivismo, né, no momento do pós-parada, o seu foco é prevenir uma nova parada cardíaca, prevenir maior lesão, antes a gente só estava pensando em cérebro e coração, agora a gente vai pensar nos outros órgãos também, tá, e você reabilitar esse paciente a fim de permitir que ele tenha auto-hospitalar, então o seu foco é a otimização hemodinâmica, otimização respiratória e a neuroproteção, tá bom? Eu, infelizmente, não vou poder entrar muito a fundo disso, porque já é um tema que vai no mínimo mais duas horas para a gente conversar, tá? No caso do algoritmo pós-parada, também ele tem no artigo, tá, esse daqui que eu estou mostrando para vocês, só para vocês terem noção da complexidade, então, a gente vai identificar qual é o tipo de ventilação, qual é a fração inspirada do oxigênio, se eu vou utilizar vasopressor, vasoconstrutor, se eu vou fazer manitol, se eu vou deixar esse animal hipotérmico, se eu vou transfundir, enfim, é super complexo, tá? Então, é necessário, como eu falei, uma estrutura interessante, você vai, com certeza, vai precisar de muitas bombas de seringa, bomba de equipe, você vai precisar de uma monitoração mais avançada, vai precisar de capinografia, vai precisar manter esse animal ventilado por um tempo, provavelmente, então, nas clínicas, infelizmente, não é uma realidade, tá? Então, se existe a possibilidade, qual é a recomendação? Encaminhar esse paciente. Obviamente, eu não vou encaminhar o paciente, ah, não, daí você leva lá no veterinário tal, não, você vai fazer de tudo para manter esse paciente, você vai entrar em contato com o local que esse paciente será encaminhado, que realmente tem uma estrutura, uma opulia, tá? Vai encaminhar esse paciente e falar tudo que aconteceu, tudo que foi feito, pedir para eles já deixarem tudo no jeito, já calcular tudo, para ele, literalmente, o paciente só sair do local onde ele está, lógico, teoricamente, já um pouco mais estável a ponto de conseguir, por exemplo, se ele não está respirando, não tem como ele sair de lá, né? Mas, ele já está em respiração espontânea, então, já é uma possibilidade de você encaminhar esse paciente, tá bom? Se você não tem como fazer isso, daí é aquele negócio, né? Você tenta nas suas possibilidades, né? Às vezes, o proprietário não pode pagar, às vezes, na sua cidade não tem, essa estrutura, tá? Mas, bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal, eu agradeço imensamente o convite do Gessivete, e, novamente, agradeço, até agradecer realmente, está aqui o meu e-mail, eu posso mandar, se vocês me mandarem e-mail, eu passo para vocês o conteúdo, eu mando toda a sequência de artigos, é bem extenso, só a parte 7, tem quase 22 páginas, então, acho que o apanhado tudo são 100 páginas de conteúdo muito interessante, tá? E podem mandar e-mail, eu mando as tabelas, dúvidas, o que vocês quiserem, eu posso ajudar vocês, tá bom? E está aqui, novamente, o título, né, desse consenso que eles fizeram, tá bom? Muito obrigado, e era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigado.